Aqui não tem jeito, pessoal. Nós estamos realmente saindo do ensaio do CBR e indo para o ensaio do módulo de resiliência. Uma hora ou outra nós vamos migrar totalmente para o módulo de resiliência. Claro, o CBR está muito difundido, é um ensaio muito famoso, muito utilizado, que a gente utiliza até hoje para determinar as espessuras da camada, da estrutura do pavimento através do método de dimensionamento que ainda é oficial, o método do DENIT, também conhecido o método do CBR, o método do engenheiro Murilo. Para quem não lembra o ensaio do CBR, o que a gente faz? A gente pega uma amostra de solo compacta de um cilindro, vai medir a resistência à penetração de um pistão nesse material e comparar essa resistência em relação à resistência de uma brita padronizada. Por isso que o ensaio, por isso que o resultado do ensaio, por exemplo, ele sai, vamos supor, 10%. O meu CBR deu de 10%. O que isso significa? Ele tem 10% da resistência em relação a essa resistência da brita padronizada. Só que o CBR, como eu falei, ele não consegue prever, não consegue simular o que realmente acontece em campo. Ele é muito, ele serviu muito para o dimensionamento das nossas rodovias, porque ele consegue proteger bem o subleito contra a ruptura por cisalhamento. Entretanto, nós estamos tendo muitos problemas de fadiga nas nossas estruturas do pavimento. Isso é decorrente da deformabilidade das camadas do pavimento, que aí levam à deformabilidade da camada do revestimento asfáltico. Por isso, nós temos que verificar as nossas camadas através do módulo de resiliência, que vai justamente verificar essa resiliência, essa deformação recuperável do material.